Voltando agora um pouco para o âmbito geral, vou falar um problema que está afringindo os dois calendários, que é muitos campeonatos acontecendo em tão pouco tempo. A gente vê uma sequência muito grande do VCB e eu até cheguei a tuitar no anúncio da segunda etapa do VCB que existia o risco de equipes femininas jogar, acho que, três campeonatos seguidos. Começar por você, Yamada, como é que você vê essa questão do calendário de até atrapalhar as equipes treinarem? E quando a gente fala em treinar, a gente fala também em atrapalhar em evolução. O que você está achando do calendário desse início do ano? Poderia ser mais espaçado? Ah, poderia, sempre poderia, né? Mas como eles anunciaram o Master já agora para maio, eu acho que eles fizeram do melhor jeito possível. Sobre o tempo para ter evolução, para a gente melhorar, eu acho que praticamente não teve tempo. Praticamente as equipes vão vir com o que elas têm de melhor para o próximo e é isso. Aí para o próximo, para os próximos campeonatos, depois do Master da Islândia, que você vai ver alguma coisa mudando no estilo de jogo. Seja da Game Lander, seja da FURIA, seja da VORA, que está no mau momento agora. Então, acho que por agora vai continuar as mesmas coisas, as mesmas táticas, as mesmas composições e é isso. BZK, uma questão que foi levantada pelo fato de que no Brasil a gente está tendo três fases do Challenges, levaram a questão de algumas equipes abrirem mão, por exemplo, da primeira fase, já que teoricamente não vale nada. O que você acha disso, cara? Você acha que as equipes poderiam abrir mão dessa primeira fase para ter mais treino ou vem aquela fome de jogador, de querer jogar tudo assim? A grande questão é abrir mão de jogar a primeira fase, aí joga a segunda, não consegue classificar e chega na terceira com a cor no pescoço. Então, é muito arriscado. Eu não vejo nem pela fominha de jogar para vontade, jogar tudo. Eu vejo mais por... Vamos no seguro, vamos na decisão mais racional para o nosso time, que é classificar o quanto antes, o quanto a gente consegue ir. Porque, por exemplo, a gente tem no último qualificatório agora da VCT, PEN está fora, o Horáx está fora, quem mais está fora, que ficou de fora o Qualify? Tiveram mais times grandes fora do Qualify também. A equipe da Free Agents, B4. Então, gente, tem mais duas vagas no último qualificatório, né? E eu já falei quatro times, e tem mais, tem muito mais times, sabe? Então, a própria Ryze também ficou de fora, que vem com quase todos os VCTs. Então, é muito arriscado. Ao mesmo tempo que eu acho ruim essa sequência de campeonatos muito colados um no outro, é muito bom, porque eu lembro a minha época de CS, como jogador de CS, eu jogava o campeonato, eu tinha que esperar um mês para jogar o próximo campeonato, um mês para ver a evolução. E, pô, tudo que eu queria jogar campeonato para conseguir sentir aquela adrenalina, para conseguir mostrar o nosso trabalho. E por mais seja muito cansativo, eu acho que é o ônus a profissão, né? Eu acho que tudo pro player, todo jogador que quer se tornar profissional, tem que aprender a lidar com isso. No final do ano tem, sim, um período de descanso, geralmente. Principalmente essa qualidade que a Riot demonstrou, acho que vai ser novembro e dezembro, vão ser dois meses bem relaxantes, assim, para os jogadores. Então, por mais que você trabalhe muito durante o ano, vai ter uma pausa, vai ter um sossego, vai ter uma refrescada, uma relaxada na cabeça. E, voltando ao assunto do... A gente já falou do que mesmo? Ah, de pular o qualifying. Pular, de pular. Nossa, eu fui longe, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito arriscado, e quem tomou essa decisão. Tipo, a PEN não jogou o primeiro qualifying porque o PEN pegou Covid, né? Então, até entendi, jogou o segundo qualifying com o tiozinho, que pra mim é um dos melhores do Brasil, mas ele estava muito tempo afastado, ele estava há quatro, cinco meses, três meses sem jogar a Valorante. Então, veio, jogou uma semana com o time da PEN, treinou com eles, jogaram com o segundo qualificatório, não classificaram. Então, eles vêm agora pro terceiro qualificatório, com a faca no... com a corda no pescoço. E, gente, algum time vão ficar de fora. Se algum time decidiu por não jogar o primeiro qualificatório, por, ah, depois vão classificar, que depois vai ser fácil, meu amigo, boa sorte, cara. É, o Saek, né? A gente ficou bem próximo, por causa dos torneios femininos assim, e a gente chegou numa semana, né? A gente trocou uma ideia de que teve uma semana com três campeonatos, né? Foi o WCF Master, que tinha começado, aí teve a peneira da Cade, e ia começar o protocolo Gênesis, né? Aí, por exemplo, teve equipes que jogou os três torneios em sequência. Você acredita que alguma equipe, né, por essa sequência de torneios, um atrás do outro, possa ter prejudicado ou pode ter tido desempenho prejudicado? Se eu não me engano, teve uma... nessa semana, a NTC jogou uma final e no outro dia já jogou outro jogo, né? Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro gostaria de pontuar, né, o assunto que... complementar, na verdade, o que já estavam falando, que seria em relação ao calendário, né? O que já falaram e que já foi falado no Twitter diversas vezes é o castigo de você estar no topo, né? De você terminar uma etapa e já ter que jogar no dia seguinte, enquanto isso, o time que acabou não classificando tem mais tempo pra treinar. Mas, por outro lado, eu entendo essa vontade, né, de você trazer tantos jogos assim, porque se você tá num jogo que você tá fazendo agora, né, com o cenário competitivo que você tá tentando trazer agora e você colocar um calendário espaçado, você não gera tanta... tanto material. E a gente tá vendo que, bem ou mal, o Valorant tá com muito material, né? Então, talvez no próximo ano, com certeza não vai ser assim, porque a gente tá vendo que o feedback não tá sendo tão positivo por parte das organizações e porque não vai ter também essa necessidade, né, de você ter coisa todo dia, você ter sempre, mas foi o que o BCK falou, a partir do momento que você tem isso como profissão, né, você tem que entender que, bom, você tem que jogar, né? Você tá sendo pago pra jogar, infelizmente, se você tiver que jogar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, você vai ter que fazer, né? E eu entendo que isso, por uma parte, acaba sendo desgastante pros times e acaba trazendo problemas, né, de não conseguir treinar e tudo mais, de não conseguir manter um calendário ok de treinos, mas esse início acaba sendo um pouco necessário pra todo mundo, né? Não só pra quem tá propondo, mas pros times que vão tão tentando se encaixar ali no meio. Mas trazendo agora esse funcionário feminino, eu acho que também é um pouco disso, sabe? é um pouco de você tentar encaixar o cenário que por muitas vezes foi esquecido. A gente vê o cenário de Valo, de LOL, né? Pro cenário feminino que você tem um jogo a cada um campeonato a cada, sei lá, três meses, campeonato grande, capaz de você passar um ano sem ver um campeonato realmente grande do LOL, sabe? E campeonato feminino você vê, sei lá, um a cada seis meses, aí passa um ano, você vê outro. Então, você tá tendo três campeonatos grandes por mês, isso é muito bom. ser extremamente favorável, ser extremamente pra quem, não só pra quem tá jogando, mas pra quem tá investindo, né? Então, eu acho que esse começo ele vai ser tumultuado e infelizmente quem tá no começo, né? Quem tá sendo aí pioneiro no Valorant, assim como qualquer coisa que você vá começar, você tem que ter uma agitação no começo e essa agitação a gente tá vendo que tá sendo complicado, tá? Mas bem ou mal tá colhando os bons frutos, né? Porque a gente vê os números subindo, vê cada vez mais organizações entrando, não só no feminino como no geral, né? Tive sendo descontratados e você acompanhar as estatísticas também de primeiro qualificar quantas pessoas assistiam e agora no segundo quantas estavam assistindo e você acompanhar do lado lá fora também, né? Que os números estão crescendo, então infelizmente é algo que acaba sendo desgastante, sim, né? Eu imagino que tenham muitos times que não estão conseguindo muitas vezes rever os seus problemas e criar novas estratégias e isso a gente tá vendo também não só no feminino, mas no misto, no circuito misto a gente tá vendo que alguns times estão querendo e estão precisando se reinventar, mas como é que se se reinventa de um dia pro outro, né? Do domingo pra segunda-feira à tarde? É muito complicado você fazer isso, então eu acho que esse gap de tempo que você não tá tendo tá sendo complicado então mas acaba que é uma coisa necessária e os times vão ter que acabar lidando com isso de uma forma ou de outra porque todo mundo tá tendo que lidar, né? Infelizmente não tá sendo só pra um nem só pra outro nem só pro misto muito menos só pro feminino então ninguém tá tendo tempo infelizmente no Valor ou felizmente, né? Acho que mais felizmente do que infelizmente porque, bom, vamos aqui pecar pelo excesso porque tem muita gente vindo do Overwatch que tem um campeonato a cada três décadas então você tem um campeonato a cada três dias acho que tá bom, né, pessoal? Quando é que você fala de Overwatch que eu falei que é Overwatch no FPS e já fui quase cancelado, viu? Você tava curioso Eu não falei nenhuma mentira o pessoal aí que eu tô vendo a galera de Overwatch aí no chat que brotou aqui que sabe que é um campeonato a cada três décadas e... Não é mentira É... Outro problema, assim de forma geral o que a gente tá vendo é a reclamação de CID, né, Dornelas A gente viu isso bastante do primeiro VCB, né? Quando o circuito misto foi criado e mais recentemente também com o protocolo Gênesis e outros torneios por exemplo a gente viu muita a Team Vikes pegando muito o NTZ ou a Game Landers Purple você acredita que faltou um pouco de cuidado dos organizadores com essa parte do CID ou era algo que é natural, né? Porque, por exemplo no ano passado a gente não teve tantos campeonatos assim e agora tá tendo muito campeonato um atrás do outro e o CID agora tá sendo formado agora É eu acho que teve assim não digo nem que não foi cuidado mas foi a questão de e alguns campeonatos eu vi isso então tipo eles queriam que fosse uma coisa mais justa no tipo vamos deixar num aleatório porque aí o que caiu caiu então a gente acaba deixando no mais justo porém é o que a gente tá falando o cenário feminino ele vem crescendo né da metade do ano passado pra cá a gente já viu times que vem aparecendo cada vez mais nas finais e todo campeonato tem um novo time que aparece lá nas quartas e você vê no outro campeonato então já tá na hora da gente começar a pensar né o que a gente falou no nosso top 5 na hora da gente fazer um CID então eu acho que foi foi um erro mas foi um erro inocente sabe do tipo assim vamos deixar no aleatório pra evitar qualquer tipo de desconforto ou de injustiças mas acaba que no aleatório é aquilo né eu joguei alguns campeonatos no ano passado do Valorant e mano você não quer que o meu time bronze abata ou na época o metagame a gente não a gente era uma MD3 foi dois mapas de dois segundos coitada a gente não fez absolutamente nada então é basicamente isso eu acho que não é nem que faltou sabe do tipo assim de cuidado foi às vezes até o cuidado em excesso do tipo ai não quero não quero que elas se sintam mal ou alguma coisa assim porque né a gente ainda tá meio que começando o cenário ainda tá meio que começando e tal então foi um erro eu digo que foi um erro inocente né foi um erro querendo acertar e aí a gente eu diria que eu passaria um pouco de pano nesse sentido porque é é um cenário que precisa ainda de 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 muito investimento é um cenário que ainda precisa de muita valorização e esses campeonatos são eles que trazem isso pras meninas né eles giram o cenário feminino e do cenário feminino saem jogadoras incríveis que né a gente vê os times femininos também nas qualificatórias da VCT então assim a gente vê que são meninas que é só precisam de visibilidade então não não eu não não diria que foi um erro tipo assim ah faltou cuidado foi tipo assim um erro que a gente aceita e na próxima a gente melhora entendeu